Galera, cá estamos novamente com o NoRestForTheWicked. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Hoje não vai ter live, né? Vamos ver, por enquanto não está programado live mesmo, resolvi sair, dar uma volta hoje, curtir com os amigos e tal, mas deixaria conteúdo aqui para vocês, né? E por que NoRestForTheWicked? Primeiro, que é um jogo maravilhoso, para quem não está ligado, só tem no PC por enquanto, ele está disponível em Early Access, está com 20% de desconto na Steam nesse momento e hoje saiu um conteúdo novo. Nós já temos série do jogo aqui no canal completo, pelo menos até o momento que o conteúdo está nos permitindo e hoje lançaram um conteúdo novo que eu não faço ideia do que é e eu quero ver junto de vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez, espero que vocês gostem, bora lá, vai dando sua opinião aí, o que você está achando, mano? Eu particularmente sou apaixonado por esse game, mas eu confesso que eu não joguei mais depois que a gente terminou todos os conteúdos, né? Vamos ver qual é que é, como é que ele está, se teve melhorias, acho que teve várias atualizações de melhorias gráficas, FPS, um monte de coisa, né? Mas eu ainda não sei, eu não testei, então olha aí. Vamos lá, revendo aqui os movimentos, quem é você? Você conversa comigo? Não? Posso bater em você? Não? A morte é uma arte perdida. As pessoas se desmolam na rua, se desmolam na criação, se desmolam na criação, se desmolam na criação. Mas você é um tipo, se desmolou a forma. É por isso que eu tenho dedicado a minha vida para estudar com você. As ruínas, as camas, as tuas, as tuas... Desmolvo, eu nunca me apresento a minha própria. Eu sou Elsa, uma historiadora. São relíquias do seu tipo, em todos os lugares da Criação. Outro foi apenas descobrido em uma criação de cemitério. Você deveria ver por si mesmo. Talvez seja o seu templo, seu biblioteco, seu tomb. Tá. Deixa eu só dar uma olhada aqui na... Opa! Apareceu alguma coisa? Não, né? Deixa eu ver o mapa que a gente abriu. Ó! Encontramos uma historiadora chamada Elsa. Ela nos falou sobre uma ruína misteriosa. Eu acho que esse aqui é a missão nova, hein, galera? É. Acho que é essa parada aqui, mano. Ó, aparentemente o joguinho tá mais fluido. Estamos rodando, né? Em 4K 60 no PC. Não teve aqueles lags terríveis, né? Que acontecia no game. Bom. Deixa eu ver se eu lembro alguma coisa aqui, os... Era essa a espadona. Isso. Era isso aqui que eu usava, mano. Se eu não me engano, o cemitério fica por aqui... É aí, ó. Fica aqui, ó. Nossa, tá rodando bem milezinho, hein? Pô, que legal. Que legal. E aí, ó. Cara, que joguinho delicioso, né, mano? Vamos ver se é aqui mesmo. Fogueirinha, a gente podia sentar pra fazer o rango. Me lembro disso. Cara, é isso mesmo. Esse aqui é o conteúdo novo, cara. Pô, vamos ver. Vamos. Vamos. Por que eles se ameaçaram com os deuses ritualísticos, não é isso? Sim, sim, é isso! O sangue seu é a chave! É maravilhoso! Essa é a maior sérénia que eu já vi. E tem aquele sentimento no ar de novo. Eu acho que eles atualizaram, não? É o mesmo que aquele lugar perto da torre. Eu sinto que deve haver algo em este quarto com nós. É como se tem uma corda dentro da minha cabeça. Você pode sentir isso também? Por que os deuses? O Sérgio te fala. Você se acordou na corda. Eu estou até entrando no Twitter dos caras para confirmar, mano. Porque parece algo que a gente já fez, mano. Eu acho que eu sei o que este lugar era. Um lugar de treinamento. O que é? Um lugar para treinamento, tá? Ok. Tá... O que você está esperando? Vamos lá. Faça uma oferta. Só um botão deve fazer isso. Você tem bastante. Pior que é isso mesmo, cara. Bom, vamos lá. Acabei de ver o Twitter dos caras. É isso mesmo, mano. Tá. As criptas serin. As criptas são um local de treino ancestral onde os serins podem enfrentar diversas provações e desafios. Toda vez que entrar em uma aprovação das criptas, encontrará uma sequência diferente de câmaras. É eliminar todas e tal. Bom... Eu acho que eles agora lançaram oficialmente o negócio, mano. Mas a gente já fez isso aqui, hein. Bom, vamos lá. Vamos lá. Ah, tá diferente, hein, mano. Pera aí. Uou. Uou. É. Começamos bem. E aí a gente volta. Antes nós tínhamos que ir até o centro do negócio... Ah, eu acho que... Não, já teleporta sozinho. Antes nós tínhamos que ir até o centro do negócio para descer uma câmara. Vamos lá. Bravo, hein, mano. Bravo, bravo, bravo. Come comida, come comida, come comida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Puta merda. Puta merda. Mais uma eu vou. Cara, que jogo maravilhoso. Cara, que jogo maravilhoso. Boa. Galera, nós temos a série completa no canal. Quem não viu, veja. E deixa eu só dar uma olhada aqui. Não, não, não. Deixa eu ver. Olha essa música, cara. A trilha sonora tá linda. Câmara concluída. Câmara concluída. Câmara seguinte. Ai, 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 ai. Uou, uou, uou. Boa. Cara, esse jogo tem um peso no combate, galera. Nossa, mano. Tá muito lindo isso aqui. E detalhe, mano. Tá lisinho, galera. Tá rodando a 60 FPS. Não sei se vocês estão vendo lá no canto superior esquerdo. Tá lisinho. Faz tempo que eu não pego ele pra jogar. E olha aí, mano. Tá liso, cara. Um dos maiores problemas desse jogo, quando o Early Access foi lançado, era ele ser pesado demais. Mas... A galera trabalhou muito bem. O pessoal do estúdio trabalhou muito bem. A única coisa que me dói o coração... É saber que quando o jogo lançar, finalmente, né? No console e tal... Aí eu vou ter que começar a experiência de novo, do zero. Que eu acho que não vai levar progressão. Acho, né? Eu não vou ter que começar. Eu não vou ter que ir embora. 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 O que foi que eu senti, Lid? Que sua história não foi contada e depois... Fique, Sarah. Eu encontrei uma nova inscrição. Nós nos lembramos o que a gente escolheu. Sivian e seu mais forte, quem lutou esses tratos... através da fé e do silêncio. Eu não posso ler a próxima parte. A espécie é só que se torne. Aí só diz... Para sempre, a tomba dos Echo Nights. Tão... Eu gostaria que eu pudesse decifir mais. Sarah? Você pode pensar de alguém que pode ser versado em antigos textos como esse? Tem uma história aqui. Pedindo para ser contada. Vamos lá. Fizemos uma oferental. Encontramos uma história... Não, sabe? Elsa descobriu uma inscrição que fala de um grupo de guerreiros reverenciados conhecidos como os Cavaleiros do Echo. Mas o texto está incompleto. Ela perguntou se conhecemos algum erudito em sacramento que possa ajudar. Conhecemos? Ah, conhecemos! Esse velho, né? Ok, 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 ok. Se a gente pudesse usar a viagem rápida, mano, mas eu não me lembro como que usa a viagem rápida. Tinha um esquema, não tinha? De voltar até o último que você... Não me lembro se era um item. Puta, eu não me lembro, de verdade. Ó, é aqui que a gente volta, ó. Mas eu não me lembro como é que a gente fazia para... para voltar. Bom, tudo bem. Cara, a trilha sonora está muito boa. Está muito boa mesmo. Vamos lá ver com o velho lá... Que o velho com certeza deve saber alguma coisa. Vai nos ajudar. Por que eu faço isso com a minha alma? Eu sou a cidade. Eu deveria ter sido lá. Espera aí. Ah é, para ir, ó. É, para usar a viagem rápida a gente teria que, tá. Usar o sussurro. É isso aí. Cara, está 60 FPS cravadinho, galera. Esse lugar aqui, Sacramento, é o lugar que mais... Ó, vamos ver agora, né? Vamos ver aqui. Aqui travava de mal. Ó, aqui caiu. 40. É, aqui era um negócio... 30. É, aqui era um negócio doido, mas já está muito melhor. Bom, vamos lá. Oh, hello again. I hear you've met Elsa, our local historian. Or, well, not local, I suppose. In point of fact, she's an outsider. Just as I am. From Havenport, I believe. Or so I've heard. Or may have heard. We're just acquaintances, colleagues, associates. Oh, dear. Right. Um, she told me about her find beneath the cemetery. Wonderful, isn't it? But this inscription she unearthed... Echo nice, is it? I swear I've come across that phrase before. Perhaps I should do a bit of digging myself, in the literary sense. Learn what lies beneath our city. The Watcher's library is vast. Perhaps there is a term here that could help Elsa. I mean, Elsa's research, of course. Hmm, he likes her, by the way. Conversamos com o Juan sobre o mistério dos Cavaleiros do Echo. Ele disse que vai investigar. Tudo o que podemos fazer agora é continuar explorando o Cadinho e esperar notícias da Talaya. Beleza. Opa. Town in the darkness, waiting, there was an imp gnawing at me, scratching at my wits. I leaned in closer until I could see his true form. It was the question. Why has it returned? My thoughts are like sand through my fingers. A purpose takes shape. This purpose drives me now. I must find the answer. My thoughts are like a purpose. Let's see if he doesn't have anything anymore. I can't promise that the Watcher will help again. His wisdom is vast, but he has many things on Sacra. Ellsworth left for the Mountain Gate, already with the Madrigal. But have no fear. Sacrament is in good hands under Baron Winnick. Oh, and I hear Elsa the historian is asking after you. Whatever course you chart, be careful. This island crawls with villainy. I suggest you visit the market for supplies. Before you leave the city. Beleza. Vamos pra lá. Deixa eu só ver se no mapa... É, apareceu algo novo aqui, ó. I'll take this post any day over my old one in Havenport. Mas tá rodando muito bem, cara. Muito bem. Se comparado ao que nós enfrentamos já... Deixa eu ver se essa moça fala mais alguma coisa. Por favor, vá. Ela não vai falar nada novo, não. Pô, minha casinha, velho. Tinha até esquecido que eu fiz uma casinha. Que eu comprei, né? Na verdade, uma casinha. E a real é que eu não equipei nada nela ainda. Coloquei um balcãozinho. E só. Que vergonha. Que vergonha. Preciso colocar mais coisa na minha casinha. Tá muito zoado. Que vergonha. Que vergonha. A watcher, as you know, must be a meticulous steward of ancient Sarimtex. Of course, it is forbidden for an apprentice to go snooping through his master's... Hmm. Um, well, never mind where it came from. I found it. A copy of Elsa's inscription, but... Complete. Please, take this book to Elsa for me. Tell her it's from Rhone. I mean, if she asks, she knows who I am, of course. Probably. One must always cite one's sources. Beleza. Vamos. Vamos lá. Juan encontrou um antigo tomo com uma tradução completa da inscrição do Kadin. Devemos levá-lo para Elsa imediatamente. E é o que nós faremos. Vamos. Só que antes, mano. Stay back. I will not be called. 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 Deixa eu ver como é que está aqui. Tá, porra... Opa, peraí. Acho que eu... Beleza. Ó, elas têm uns trajezinhos no... Só que são inferiores ao que a gente já está usando. Tem muita coisa para eu upar aqui ainda, mano. Tinha até me esquecido disso tudo. Ó o nosso amigo aí. E aí? Ó, ele já tem uns trajes completos, uns escudão, umas armas cabreiras. Para eu aprimorar a minha arma, eu estou usando essa, né? Essa e essa. Lingote de cobre. May your will be half as strong as my work. Nothing sings like steel. Serum? Bowler! Bowler! E até hoje eu não sei quem esse cara está procurando, mano. É, agora eu entendi a diferença. Porque antes nós tínhamos acesso a esse lugar aqui, galera. Só para vocês entenderem. Antes dessa atualização, nós tínhamos acesso a esse lugar que nós estamos indo aqui. Só que não tinha lore, não tinha nada. Agora os caras adicionaram uma história e tal. Pô, legal. Cara, que jogo maravilhoso. Ai, mano! Puta dano violento. Aqui não é Assassin's Creed não, Calil. Meu Deus. O que é isso? O que é isso? Um livro? Quem é Rome? Oh. Eu não sei que o watcher tinha um aprendiz. Bem, vamos ver. Vamos ver. Eu vou reconhecer. É a mesma inscrição que aqui, mas... esse é completo. nós lembramos. Nós nos lembramos os escolhidos que, Sivion e o seu fiercest unspoken, que lutaram esses esforços por desgrado e silêncio. Ainda, o caixão infinito levou eles para a maldade. Agora os Sarum não são mais fechados aqui. Eles são procurados. Abandonam este lugar. Porcivian e os seus shades ainda estão deixando essas chambers. Não há desigualdade de quem é. Só morte. Para sempre a tomba dos Echo Knights. Bom, acho que devemos continuar, certo? Vamos continuar. Eu me lembro dessa, hein? Essa eu tentei fazer e apoiei em mim. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Cara, eu não posso errar meus golpes, mano. Maluco do céu. Nossa, ele cancela. Eu tomei, mas ele tomou também. Toma. Boa. Ecos. Libera uma nova glacial que congela inimigos próximos de receber dano. Ataques rúnicos custam 10% mais de focos, mas causam 20% mais de dano. Ah, mano. Eu acho que aí a gente vai escolhendo, né? Rerrolar, sortear. Ah, a gente vai escolhendo, mano. Conforme os ecos que a gente vai pegando. Que louco. Olha, isso é novo, hein? Tá, peraí. Preciso colocar alguma coisa ali pra comer, mano. Deixa eu ver. Nossa, eu nem tenho mais comida. Ah, suicídio. Vou morrer. Não consigo nem usar, porque eu não tenho pronto, mano. Ixi, calilzão. Deu ruim. Já, deu ruim, já. Mas interessante isso aqui, hein? Só que eu já vou morrer, mano. Não é a minha vida. Não tem nem... Odeia essa velha, mano. É, já foi, ó. Morri por causa do Dog Dog ali. E aí, olha o cara aqui. Naturalmente, não é? Ah, claro. Serum, você conhece... Bem, sim, claro que você tem. Eu só tive que ir lá e... ver esse lugar para mim. Fantástico, não é? Se há uma coisa que eu aprendi, é que o Serum não tem muito a dizer. Porém, eu tenho perdido essa aficção. Eu sempre fui pronta para bláter ou para frente, ou para o seu sangue, ou... Ou... Move para trás? Sim, exatamente. Você entende? Não, move para trás. Você está em minha luz. Oh, meu... Desculpe. Desculpe. E se apaixonou já. Minha família nunca estava interessada no significado, mas eu estava. Eu queria saber o porquê atrás das coisas. Mas eu não sei se há um porquê nesse lugar. Eu tenho que voltar à rocavia. Minha primeira tarefa é para... Para o guarda. Muito bem. E, por favor, Roan, foi isso? Sim. Procure de não afastar qualquer coisa no caminho para fora. Seus passos parecem... Não cuidados. Eu devo voltar à rocavia. Ah, bem. Procure de não afastar. Cara, eu preciso farmar comida. Senão eu não vou durar muito lá, não. Opa, volta. Opa, volta. Ai, não dá para fazer nada. Falta carne, cogumelo. Cogumelo. Tem um cara que faz comida, se eu não me engano. E eu posso ir para a floresta também, né? Pegar alguns recursos, talvez. Cadê meu amigão do rango? Cadê meu amigão do rango? O que é o meu amigão? Cara, olha como é bonito isso aqui, né? Meu Deus do céu. Para quem não está ligado, pessoal, e está chegando pela primeira vez... Está vendo, né? Pela primeira vez esse jogo. É dos mesmos criadores de Ori, né? Aquele exclusivo da Microsoft. Olha o maluco aqui, vem cá. É! 35 é um bom número. Mas eu acho que eu não tenho. Tá bom. Já aprendi essa receita, já aprendi essa receita, já aprendi... Carne eu tenho, cogumelo, maçã... Tá bom, acho que tá bom. Mas ainda assim... Ó, agora caiu bem os frames, mano. Deixa eu dar uma fuçada aqui, ó. Nós estamos usando equilibrado. Não, equilibrado é legal, pô. Se eu colocar desempenho... Vamos ver. Eu não posso me esquecer das árvores, né? Que tem árvores para cortar também. Cogumelo. Ó a árvore. Pega o toco. 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 Tem um cara que tem um... Ah! Você, mano! Eu me lembro de você... Praguinha! Me lembro bem de você Ah lá É bom não deixar faltar recurso Porque toda hora a gente vai estar precisando Comprar alguma coisa Montar alguma coisa Beleza Teoricamente hoje não é para ter live Se por acaso acontecer de eu chegar bem cedo Do meu rolê Aí a gente faz Nem que seja mais tarde Pega Eu só fui aprender tarde galera A importância de quebrar a árvore E pegar os tocos Isso aqui eu vou usar para reconstruir a cidade Entendeu Então quando você jogar o game Pegue uma picareta Compre uma né E aí Quebre todos os galhos e árvores possíveis Você vai usar muita madeira no jogo Tem alguém na live aqui Que não tinha visto nossas lives Que está vendo o jogo pela primeira vez Pô comenta aí o que você está achando O jogo é muito bonito O jogo é muito bonito né Opa Uma armadura Do nada Vamos ver se é boa Ó É melhor do que a que eu estou usando Mais proteção Ok Por que não Pô fiz bem em vir aqui Só de ganhar uma roupinha melhor Já valeu Desculpa bichinho Não vou te matar não Já vamos voltar lá para o perrengue Tá galera Só estou aproveitando Que a gente está aqui Para poder pegar recurso Caramba Nossa Posta merda Golpe dele foi bem mais rápido Cara Tudo bem Tudo bem Sem problema Ó Isso aqui já dá para dar uma aprimorada Mas eu queria aprimorar você mano O lingote de cobre Se eu não me engano Pera aí Se eu não me engano Tem alguém que vende Lingote de cobre Não Aqui Você mano Manda para cá Eu vou comprar isso também Deixa eu só ver uma parada Deixou a gente mais pesado A armadura foi boa Vocês viram lá A armadura foi boa Mas Ficamos mais pesados Tá vendo lá embaixo Pesado Aí me quebrou Caramba Aí me quebrou Aquele traje é muito melhor Só que ó Deixa o nosso boneco Completamente pesadão Tudo bem Vamos lá Amigo Boa O que eu puder melhorar É bom É bom mano Deixa eu ver Bom Vamos lá Deixa eu só equipar Equipar você E vamos para o perrengue Vamos embora Vamos para a sofrência Do cemitério E aqui Eu vou voltar No equilibrado Beleza Não vou pular Não vou meter o louco De novo Ver se ela tem Fala nova Não moça Fala isso não Vamos para a treta aqui Vamos lá Vocês perceberam Que toda hora Olha que da hora Esse lago Essa água Que jogo né galera Pelo amor de Deus Ih rapaz Ai caraca Pera aí Esse lance da câmera Também Chegar mais próxima Quando necessário É muito da hora Vamos lá Vamos lá Amigão Nossa Dano considerável Que isso Que isso cara Ele não pega Ele não pega dano Disso né Safado Vem cá Amigão Vem cá Ele podia passar Por aqui né Mas eu acho que ele não toma dano Disso não Cara Olha onde o bagulho Vai me buscar Mano Pule diretamente Para o limus Remova todos os efeitos Ambientais das criptas São uns bagulho bons Os inimigos Explorando Por causa As vítimas O que é isso aqui Vamos ver Eu acho que ele pula Para o boss Final Talvez O boss Do lugar É isso mesmo Meu Deus Quais as chances De eu conseguir Enfrentar esse bicho Uou Pelos Pelos Iis 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 Oh não, vai nos testar mesmo Exaltação de itens Exaltar um item aumentará suas estatísticas principais e aumentará os benefícios conferidos por encantamentos Exaltar itens é permanente e não pode ser desfeito Nossa, mano, eu achava que é boss Exaltação de itens Caraca, maluco Grão crepuscular Conceda ao Senescal o poder de reparar seu equipamento, garantindo que o Seren esteja sempre pronto para a batalha Cara, eu não tenho nada Desperte uma relíquia no Atrium que permitirá ao Seren Dignos realocar seus atributos Olha Que doido, mano Olha quanta gente ele já matou Acho que é, né Pô, na moral, mano, o trabalho que esses caras estão fazendo com esse jogo Galera, esse jogo ainda não foi lançado oficialmente Repito, ele está em Early Access Ou seja, lançamento antecipado, acesso antecipado, né É, mano, eu acho que eu tenho que buscar uns bagulho ainda para poder vir aqui E interagir com ele direito Cara, onde eu vim, mano Deve ter que pular, né Ai, mano Era só cair normal Não tinha que pular Feito um louco Deixa eu falar com ela Para ver se ela está ligada Não, ela ainda não está ligada Não quer ouvir Vamos lá Era só cair normal, né, mano Será que agora eu não sei Bom, tudo bem Vamos embora Acho que eu já entendi a pegada do negócio, mano Ai Pera aí, cara Puta merda Cara, isso aqui vai ser mais difícil do que eu pensei Mas beleza Vamos embora E toda hora muda, né Não, 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 não Isso aqui é parecido com aquele primeiro que a gente foi Só que os inimigos mudaram Deixa eu ver se tem mais, mano Ah, não tem Pelo jeito, só vai abrindo outros, né Conforme a gente vai finalizando as câmeras de baixo Tô louco É um solzinho, galera É um solzinho Eu preciso É que essa aqui, mano É a melhor arma que eu tenho, tá ligado Mas tem um esquema Pra você usar escudo Usar parry Tem tudo isso Ó, tá vendo o escudinho aqui, ó Ó Se eu coloco o escudinho Aí na hora que eu mudo pra essa arma aqui, ó Eu consigo dar parry, tá vendo Só que essa minha arma aqui é fraca, velho Eu não sei o timing certo também ainda Mas funciona Não sei o que eu tenho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, cara. Isso aí, caiam na água. Venham. Venham e morram na água. Caralho, fez nada, mano. Tchau. 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 Filho da mãe. Tchau. 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 Boa. Nossa. Tem um bossaço ali no meio. Ô louco Como me alcançou assim? Calma, mais um dá Foi Aumenta a dano, por favor Rapaz, rapaz Beleza Aquele bicho é horrível Porque ele faz isso aí Ele solta aquelas minhoquinhas Do mal ali E elas são terríveis Não Ai, mano Puta merda Eu não acredito Tinha passado já três Três camadas Não acredito Bom É bom pra saber que cai, né? Vocês entenderam o que ia fazer ali, né? Ia tentar acertar elas de longe, mano Tô pensando em um bicho que tira a vida, mano Morri E aí 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 É mano, o lance dessas arenas aqui é É desafiar mesmo o caboclo velho Caramba E eu acho que eu tenho que continuar avançando né, porque a história eu acho que Só continua na hora que eu for ele quebrando esse bagulho Eu acho E aí E aí E aí Ah Você me alcança, mas eu não né Maravilhoso Morri Ai Vem Vem a doguinho Boa Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Ae. Pronto. Aumenta o ganho de foco. Pula mais duas câmaras seguintes. Vamos embora. Aí, saímos naquela que a gente parou, só que com inimigos diferentes, né? Ok. Oxe, oxe, oxe. Não, cara. Não, 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 não. Sai daí. Puta merda. Sério? Sério? Morri. Ae. O bom é que eles se automachucam, né? Quando um manda alguma coisa e acerta no outro, não tem fogo amigo, não. Toma dano. Beleza. Lembre-se de gastar o foco. LB ou RB. Ah, ali. Puta merda. Me esqueci total. Obrigado por avisar, jogo. Tinha me esquecido disso. Ó. Esqueci completamente disso, velho. Morri. Eu acho que eu tenho que reparar minhas coisas, mano. Minha arma, minha... Olha lá, ó. Bravo o joguinho, né, galera? Difícil, né? Mas é bonito. É bonito. Eu acho que eu tenho que reparar minhas coisas, velho. Não, não. Vamos. Deixa eu ver... Olha lá, reparar, é isso mesmo. Repara... Ih, rapaz! Estou sem moeda? Peraí, amigão. Compre umas paradas aqui. Tem uma coisa fina, hein? Tem um monte de traje repetido. Os bagulho que eu não uso. Agora, repara aí. Boa. Deixa a fornalha ardendo. Vamos lá. Isso aqui está quase pronto. Forja. Tá vendo as madeiras, galera? Por que eu pegava? Eu vou fazer essas paradas aqui. Tá. Acho que doei tudo que eu tinha. Sim, beleza. Pouco a pouco a gente vai reformando toda a cidade. Esse maluco aqui é o das recompensas, né? Ele dá uma missão muito doida, uns desafios, ó. A caçada. Aí, ali embaixo, olha as recompensas, ó. Uma daquelas médicas de praga perturbada foi avistada por aí atacando quem ela julga estar infectado. Sinto pena pelo que eu estou perdendo, mas confira o local no mapa. Valan, ó. Deixa eu ver aqui. Vala obscura. Vala obscura. Vala obscura. Onde é isso, mano? Vala obscura aqui, hein. Vamos lá dar uma olhada? Olha só Assim a gente já aproveita e já vai pegando recursos também. Deixa eu ver aqui, cara pelo jeito é longinho, mas vamo, vamo, vamo lá. A sopa, se eu não estiver enganado, é a melhor, mano. Se eu me lembro bem, é a melhor. Ah, meu amigo, manhã parar com isso aqui é difícil, hein? Boa. Usar o parry com essa arma aqui. É, mano, não vou ficar boiando não. Moscando não. Mas seria legal aprender o parryzinho desse jogo, velho. Puta, veio correndo. Vamo. Dá pra ficar moscando não. O desmembramento desse jogo é muito louco, né? Arrebenta os bonecos no meio. Deixa eu ver onde eu tô já. Vamos lá. Deve ser lá em cima. Tô louco, mano. O dano que o bagulho dá. Caramba, amigão. Caramba, amigão. Caramba, amigão. Ai, rapaz. Isso aqui não abre não? Aí. Beleza Deixa eu ver onde a gente está Está próximo Está próximo Não me lembro de ser vindo aqui É, Vila Obscura É, olha aí Mano, eu vou até ativar esse sussurro Porque se eu morrer aqui eu me conheço Eu vou querer voltar Capacete Mano, o Zelmo desse jogo é muito bizarro Só que eu preciso ter nível alto E eu não tenho nível 21 ainda Algo me disse que eu vim aqui para buscar algo Que eu não vou conseguir vestir Tenho certeza Ai, que beleza E detalhe, cada vez que você morre no game Você perde experiência Vamos ver para o outro lado Puta, morrer afogado Não Sobe, sobe Pô, cara Temos um problema Eu vim para um lugar que não dá acesso a nada Ok Ok Ó, o que a gente está procurando está por aqui Tá Com calma Com calma, Calil Com calma Com calma Beleza. Sobe ali, mano. Sobe ali. Não sobe. Ai, não sobe a parede. Tá bom, tá bom. Wow, recepção calorosa mesmo. Cara, esse cenário é muito louco, né? Deixa eu ver, o mapa abriu um pouquinho, mas ainda tá tudo escuro, cara. Não, vou comer no lugar e morrer, mano. Morri. Cara, será que a única entrada pra esse lugar é aqui onde eu tô, mano? Não deve ser. Se pá. Se pá, eu acho que eu sei o caminho que eu tenho que ir, cara. Sem nada, mano. Fui pro mesmo lugar. Morri de novo. Tá. Se eu não estiver enganado, cara, tem outro lugar. Pra gente poder chegar aqui, hein. É por outro caminho. Quer ver, ó. Deixa eu abrir o mapa pra ver se eu não tô louco, tá ligado? Poxa, sumiu tudo. Peraí. Deixa eu sair daqui pra aparecer as marcações. Ó. Tá lá, ó. É aqui, ó. É aqui o caminho, galera. Eu lembro desse caminho. É um caminho que nos faz chegar lá por conta da história, até. Puta merda. Bom, dane-se. Vamos por aqui mesmo. Vamos pegar tudo o que precisar. Vamos pegar tudo o que precisar. Perfeito. isso mesmo uou, mandou um machado injusto puta merda receba esse lance de chegar por trás dos inimigos, mano, é muito bom será que aqui tem um boss? eu acho que aqui deve ter um outro boss será que respawnou ele? peraí respawnou não é boss sim o obrigado só contra a esquerda sai e k Assembly sóτι olha ele e É, ele não dá pra fazer o que Eu queria não O dano é bem alto né E a minha experiência vai tudo embora Ai que raiva Ai que raiva Ai que raiva Olha o dano mano Ai que raiva Ai que raiva Ai que raiva Beleza vamos pro caminho que eu preciso vai Se for nem aqui mano Até é É aqui oh Pronto Tamo lá Só que por outro caminho Que eu acho que é esse caminho que a gente precisava ter vindo Desde o início Pô Eu não vou aprender da pari nesse jogo mesmo mano Não é possível Vamo lá amigão Ó Ó Não vai mano Rapaz A janela de pari é quase Mano Zero Tem que continuar confiando na força mesmo Na força mesmo do boneco Da arma né Tem que continuar Tem que continuar Olha isso Beleza Cara, o nosso interesse é pra lá, não é pra cá Vamos embora Pô, eu tava com saudade de jogar esse game, hein? Caramba, velho Caramba, velho Wow Vamos lá. Ok, esse dano foi alto aí, mano. Rapaz. Mano, parece que o caminho é por aqui mesmo. Mano, parece que o caminho é por aqui mesmo. Não era bem isso que eu estava atrás, não. Não era bem isso que eu estava atrás. Nossa, velho! Era esse o lugar mesmo. Olha lá, ó. Eu preciso correr para ver se eu consigo despertar esse sussurro aqui. Nossa, velho. Nossa, tudo pega, mano. Aê! Tá, agora eu acho que a gente já vem aqui, já volta para cá, ó. É aquela ali, será? Não. Parece que estamos em um lugar, mas eu não sei... Se é o inimigo que a gente quer, não sei onde está. Se parar, nem deve ser aqui, mano. Vamos com calma, mano. Eu estou em um nível muito baixo para esses NPCs. Eu estou em um nível muito baixo para esses mobzinhos. Eu estou em um nível muito baixo para eu também vou ficar nessa. Agora eu estou em um nível muito baixignon. Evet, consegueio. Não, não, não! Foda, por favor. Nossa, maluco! O que eu tenho que fazer é ativar isso aqui. Aí no que eu ativo isso aqui, eu tenho que vir correndo. E usar isso aqui. Ai, não! E aí eu ativo de novo. E venho correndo. Tá aqui a inimiga. Pera aí. Rapaz! É. É essa pessoa que a gente tem que enfrentar. Que jeito! Eu não sei. Ela simplesmente mete o One Hit Kill em nós. Deixa eu ver. Vai, já baixou. Mete um bombão. Ah, e ela tem escudo ainda. Nossa, velho. Sem chance de vencer de um bicho desse. Não vai descer aqui. Eu acho. Rapaz! Brabíssimo! Pula aí, mano. Em minhas mãos, o Antônio. Olha, se pudesse pegar, mano. Não pega. Olha, mano. Se pudesse pegar. Ai, que droga, Júlio. Dá para não ir matar ela daqui, ó. Mas não pega. De jeito nenhum. Caiu! Ah, merda. Nossa, mas o nível dela é muito alto. Tipo, muito alto. Tentamos, né? Mas é legal esses desafios, cara. São legais. Mas a questão é, eu preciso continuar subindo de nível. Para melhorar o meu boneco, velho. Para usar os equipamentos mais fortes. Né? Ó, dá para aumentar mais um pouco ainda. Se eu tiver mais um lingote de cobre. E aí, tio. Tem um cobrinho aí? Não tem cobrinho. Droga. Serum? Olá, velho amigo. O guerreiro é apenas um bom como a sua arma. Ó, tá vendo lá em cima? Eu fui para zero experiência de novo. Então, assim, o negócio, mano, é ter paciência. Explorar. Subir de nível. Eu estou no nível 17, né? 16, mano. Eu preciso estar pelo menos no 21. Porque no 21 é certeza que vai estar equiparado aos outros, mano. Eu digo isso porque tudo o que eu preciso exige esse nível 21. Então, eu acho que se eu chegar nele, eu vou estar mais em condições de fazer os outros Paranauê, mano. Só que se eu ficar morrendo, eu nunca vou chegar nesse nível. Então, o jeito é ficar enfrentando mobs que são menores, mas fracos, para subir o nível. E assim que subir o nível, partir para os mais complexos, né? Farm padrão. Procedimento padrão de farm, né? E aqui está pesando de novo. Eu posso fazer duas coisas, mano. Vamos ver você. Vamos ver como você se comporta. 51, não. Está caindo bastante também. Vamos ver o FSR. FSR... Mesma coisa. Vamos ver. 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 Bruxa, se você soubesse o quanto eu odeio você Essas bruxas são muito sarnentas O engraçado é que notem que eu matei ela E eu não ganhei nada de XP Tá certo isso, time? Ganhei nada, continua zero lá em cima Isso, vem pra cá, vem pra cá Você e eu, vem Uou Ok, amigão Eu também sei fazer O triste é retornar aqui Mas o caminho é esse, mano O caminho é esse Galera, então é isso Um pouquinho de No Rest for the Wicked pra vocês Espero que vocês tenham gostado O novo conteúdo, então, é basicamente algo relacionado a lore Com aquele... Como é que fala? Com aquele... Aquela catacumba, aquele lugar que abriu lá Cadinho o nome A gente vai continuar upando aqui em off E assim que eu estiver no nível 21 Eu volto a explorar Pelo menos em live Em live não, perdão Em vídeo Galera, vou ficando por aqui Beijo no coração, sucesso Obrigado É nóis Valeu Tchau Tchau Tchau